Fala, galera! Tudo de boa? Mais um vídeo aqui no... Na verdade, não é mais um vídeo, né? É o último vídeo aqui no canal no ano de 2020. E nesse vídeo, como já é tradição aqui no canal, eu vou fazer a retrospectiva do que foi tendência desse ano agora, de 2020, e a gente vai falar sobre as previsões de tendência para o próximo ano, que é 2021. Eu vou pegar as previsões de tendência que eu fiz para 2020 e eu vou falando sobre elas. Na verdade, não vou falar sobre elas, eu vou falar as que eu acertei, as que eu errei, e aí a gente vai trocando essa ideia aqui e depois eu entro nas previsões para 2021, beleza? Então, vamos lá! Se você quiser assistir só as previsões e não quiser assistir a retrospectiva, você pula o vídeo para esse minuto que está aparecendo aqui na tela, que aí você vai pular a retrospectiva e vai direto para a previsão. No vídeo que eu fiz de previsões para 2020, eu falei sobre o Buckethead, que seria uma tendência e tal, que eu estava postando. Acertei! De fato, o Buckethead pegou, a galera usou. Segunda tendência que eu falei foi a toca no topo da cabeça. Essa tendência aqui no Brasil, ela deu uma flopada mais por conta da pandemia. Por quê? Esse ano foi um ano meio atípico, né? A gente teve uma pandemia aí no meio, a galera não saía muito de casa e isso acabou comprometendo algumas peças que estavam vindo em alta, que seria tendência, enfim. A indústria da moda foi afetada como todo mundo foi afetado. Então, essa toca no topo da cabeça aqui no Brasil não pegou, até porque, né? O auge do nosso inverno estava todo mundo dentro de casa de quarentena, então ninguém estava se importando com o que era tendência e nada disso. Mas, antes da pandemia, eu fiz o intercâmbio. E lá no intercâmbio, que foi lá na Europa, eu vi vários caras usando essa toca no topo da cabeça. Eu vi vendendo em várias lojas, vi na Zara de lá de fora. Se eu não me engano, foi na Zara de Dublin que eu vi. E eu até mostrei para vocês, a galera que é inscrita aqui no canal já há mais tempo, viu esses vídeos lá que eu mostrei. Se você não viu, não acompanhou esse meu intercâmbio, cara, mostrei muita parada maneira, que estava em alta lá fora, coisas que iriam chegar aqui, mostrei alguns costumes lá de fora, enfim, vou deixar a playlist do intercâmbio aqui no primeiro comentário fixado. E aí, eu vi que a galera lá usou, mas aqui no Brasil, né? A gente teve uma pandemia aí no meio, então, meio mais ou menos, porque eu sei que pegou, mas aqui a gente teve essa questão aí. Outra coisa foi alfaiataria no dia a dia, que eu tinha dito que alfaiataria ia pegar. E, cara, de fato, alfaiataria a gente vê com muito mais frequência pelas ruas, no dia a dia, do que a gente vinha em 2019. Então, ponto para mim. E vai me dizendo aqui nos comentários se você usou alguma dessas tendências que eu estou falando aqui na retrospectiva, beleza? Vai me contando aqui nos comentários. Ó, alfaiataria eu usei, à toa que no topo da cabeça eu não usei, mas eu comprei uma, não está aqui, está lá no quarto, mas eu comprei uma que eu vou usar e o Buckethead também usei. Outra coisa que eu falei foram as estampas, e essa eu acertei com força. Inclusive, lá no vídeo de previsões de tendência para 2020, eu falei que estava havendo muito grande uma tendência de DIY, a galera customizar as próprias roupas, de pintar, de respingo, de personalizar. E, cara, o Tidai está aí, para não me deixar mentir, na pandemia foi uma febre, a galera comprando camiseta branca, com tinta e tal. Claro que, assim, não foi nessa proporção que eu falei, até porque na época foi o último vídeo que eu gravei de 2019, a gente não tinha a mínima noção do que a gente iria passar em 2020. Mas essa já era uma tendência que estava vindo, a galera personalizar as próprias roupas e o lance dos respingos, roupas com respingo. E isso aconteceu e ainda está acontecendo. Eu tenho mostrado em vários vídeos aqui de garimpo de sexta, garimpo de sexta, não, garimpo de sexta é lá no Instagram, garimpo do mês. Eu tenho mostrado várias lojas que têm essas peças com respingo, jeans, bermuda, jaqueta. Então, acertei aqui no lance das estampas. A questão da logo também, eu falei naquele vídeo das estampas de logo. As logos continuaram aí em alta, não cresceu tanto porque teve uma pandemia aí no meio. Outra coisa que eu falei lá foram das pochetes, que teria a questão da popularização das pochetes. E, de fato, a gente teve uma popularização maior das pochetes e vem crescendo. Esse é um acessório que eu acredito que a gente vai ficar mais um bom tempo, tendo as pochetes aí com a gente. Agora chegou a hora de dois acessórios que eu falei lá, que foi a Sling Bag, que é essa que está aparecendo aqui, e a Chess Bag também, que é essa que está aparecendo aqui. Vamos lá. Essas duas peças eu vi em lojas, vi em vitrines, mas eu não vi essas peças no dia a dia. Pelo menos, assim, no meu ciclo de convivência eu não vi. Então, eu acho que essa daí eu errei, mas eu vou jogar na ponta da pandemia porque quem estava se importando em comprar bolsa, pochete, Chess Bag, Sling Bag, todo mundo ficando em casa, quando, na verdade, a gente no máximo estava se arrumando da cintura para cima para participar de live ou de reuniões de trabalho. Então, ninguém estava se preocupando muito sobre essa comodidade de você ter uma bolsa, sabe, um acessório e tal. E aí, vou jogar na conta aqui da pandemia, sendo que quando eu estava no intercâmbio lá no início do ano, antes da pandemia, eu vi a galera lá fora, eu vi em Berlim, a galera estava usando muito a Sling Bag e a Chess Bag por lá. Aqui no Brasil, não deu tempo porque a pandemia pegou a gente em cheio. Outra tendência que eu vou jogar na conta da pandemia são os tecidos refletivos. Eu falei, né, na verdade, essa era uma aposta minha para 2021, mas eu antecipei para 2020 e eu fui muito feliz em antecipar essa tendência para 2020 porque, de fato, essa seria uma tendência muito forte porque no nosso verão aqui começaram a aparecer esses casacos com tecidos refletivos nas lojas. Não cheguei a ver nenhuma calça aqui, mas os casacos começaram a aparecer. Só que aí a gente entrou no verão e aí isso não ia aparecer mesmo no verão. Essa era uma tendência. Eu até no vídeo lá falei que seria para o inverno, então seria para o inverno. Só que no inverno a gente estava na pandemia e aí também teve toda aquela mudança, né, do conceito da indústria da moda. Então, deu uma desbondada aí no negócio e não rolou os tecidos refletivos refletivos para 2020 e eu acredito também que não vai rolar para 2021 porque, enfim, vou falar mais sobre as previsões de tendência para 2021, mas eu acho que pode ser que esses tecidos refletivos voltem em 2022 ou 2023. Mas como eu vou me segurar de novo no intercâmbio porque a época do intercâmbio foi o auge do inverno que eu vi lá fora e a maioria das previsões que eu tinha feito para 2020 estavam baseadas também no inverno. Então, tanto é que as previsões que eu fiz para o verão rolaram, mas as previsões do inverno não rolaram porque a gente estava em pandemia. E lá no intercâmbio, gente, eu vi muito casaco refletivo. Eu achei na C&A de lá, eu encontrei na Zara, encontrei na Primark, enfim, várias lojas lá fora tinham essas roupas com tecidos refletivos. Se você, para a galera que me assistia aqui, viu que eu mostrei nos vídeos lá, você que não assistiu quer assistir. Cara, os vídeos do intercâmbio estão maneiríssimos. Até eu, de vez em quando, paro para reassistir e eu já falei, né? Vou deixar o link aqui dessa playlist aqui no primeiro comentário fixado. Inclusive, se você não assistiu é porque você não está inscrito aqui no canal. Se você curte conteúdo de moda e cuidado masculino, cara, se inscreve aqui no canal que tu vai se amarrar porque tem vários vídeos nessa pegada. Você vai se viciar, vai querer maratonar, sair assistindo tudo, mas não tem problema que eles estão aí para você assistir mesmo, beleza? Então, agora bora lá para as previsões de tendência para 2021. Falar que a pandemia impactou o mundo inteiro, impactou as nossas vidas, isso é chuveiro molhado. Basta ser um ser humano vivo em 2020 para saber o quanto a pandemia mudou a nossa vida e ela mudou a indústria da moda e ela está mudando a forma que a gente tem consumido moda. Então, isso vai impactar diretamente nas tendências para 2020. E a primeira previsão de tendência minha para 2021 são os moletons com uma força maior. Não só com pijamas ou peças para ficar em casa, peça para você usar, tipo, entre amigos. Não, o moletom, na minha opinião, ele vai ganhar cada vez mais espaço porque a gente se acostumou a ficar em casa com roupas confortáveis. Então, meio que a gente não está tão habituado mais a usar roupas que, de repente, são estilosas, são maneiras, mas que não trazem um conforto que o moletom traz. Moletom é uma peça muito confortável e aí, essa é uma previsão que eu tenho para 2021, são os moletons ganharem uma força maior no nosso dia a dia, nas ruas, para sair até mesmo para balada, galera, ir com moletom. Então, essa é uma das minhas apostas. Moletom com coturno, moletom com bota, moletom com tênis de cano alto, enfim. Para mim, é um estilo que vai ganhar bem mais espaço agora em 2021. Outra tendência que eu acredito que vai ganhar muita força em 2021 são as roupas mais largas. Eu já venho falando sobre isso há um tempo, mas eu acredito que agora em 2021, como a gente está nessa pegada do conforto, eu acredito que essas roupas mais largas vão ganhar mais espaço. Então, vai abrir uma mente aí para você desapegar um pouquinho da calça skinny, abre a mente, experimenta coisas novas antes de, de repente, você criticar e tal. E aí, a gente ter todo aquele trabalho de criticar e depois usar, igual muita gente fez com o surgimento das calças skinny. E hoje em dia, a maioria dos caras não conseguem viver sem uma calça skinny. E aí, agora a gente está fazendo esse movimento contrário de voltar para as peças um pouco mais largas. Eu não estou dizendo aqui que a calça skinny vai morrer e que ela não vai ser mais usada, não é isso. Só estou querendo dizer que ela vai perder um pouco mais de espaço e as peças com um corte um pouco mais largo, um corte oversize ou um corte reto vão ganhar mais espaço agora em 2021. Acredito que a gente vai ter também um crescimento muito grande das roupas esportivas e mais confortáveis. O streetwear já vinha em ascensão já há um bom tempo, mas eu acredito que agora em 2021 ele vai dar um boom com força porque a roupa esportiva é extremamente confortável. E como a gente está nessa vibe de prezar pelo conforto, prezar pelo bem-estar, a gente já está com tanta pressão aí de pandemia, de quarentena, não pode sair de casa. Então, os momentos que a gente pode sair, né? Não vou entrar na questão aqui de vacina ou não, que não é nem o tema do canal. Mas, enfim, eu acredito que a gente ainda vai ficar um bom tempo nesse sai, não sai, sai com cautela. E aí, a gente ainda não vai estar disposto a abrir mão desse conforto. E aí, eu acredito que as roupas esportivas, no caso, o moletom que eu falei aqui antes é considerado uma roupa esportiva urbana, vai ter um crescimento maior. E aí, aqui eu estou falando de track pants, estou falando de tênis, estou falando de camisetas, estou falando de casacos e aí, enfim, né? As roupas de streetwear e as roupas esportivas. E um grande crescimento que eu acredito que a gente vai ter em 2021 são das roupas atemporais e as roupas mais discretas. Roupas atemporais são roupas que não saem de moda. São peças que não saem de moda, não saem de tendência. Uma coisa que, sei lá, os caras usaram lá na década de 60, a gente está usando hoje, que é o caso de uma camiseta branca de gola careca, gola redonda. Cara, era uma parada que era usada lá nos anos 60 e ainda assim hoje, em 2020, barra já chegando em 2021, né? O último vídeo do ano, a gente continua usando e continua sendo uma peça muito importante no nosso guarda-roupa. E assim, tem jaqueta, tem calça jeans básica. Cara, tem um vídeo aqui no canal que eu falo quais são as peças atemporais guarda-roupa masculino. Dá uma olhada aqui porque são peças essenciais para você ter o teu guarda-roupa. E aí, eu acredito que essas peças, que acabam sendo peças mais discretas também, a maioria delas, vão ter um crescimento muito grande agora em 2021. Com isso, eu acredito que a gente vai ter a diminuição daquelas roupas com logo grande, sabe? Aquelas roupas mais ostentação de marcas. Eu acredito que vai ter a ostentação da marca, mas não na logo gigante na tua roupa. Essa é uma tendência, pelo menos assim, eu estou apostando que isso vai acontecer em 2021 por conta de tudo que eu tenho visto aí, como eu tenho visto o mercado da moda se movimentar. E aí, um outro crescimento que eu acredito que a gente vai ter em 2021 são das roupas feitas com uma tecnologia sustentável, tecidos, sabe? Tecidos sustentáveis e também recicláveis. A gente tem até um tênis na Nike que é feito todo de material reciclável. Então, eu acho que isso é uma tendência que tende a crescer em 2021 e a gente vê com uma frequência maior. A gente tem visto até grandes marcas fazendo isso. Elas pegando algumas peças delas mesmas, peças antigas, e elas estão, de repente, só dando uma customizada, dando uma, sabe? Uma mexida aqui, uma mexida ali e colocando essa mesma peça à venda. Então, eles não estão fabricando peças novas. Eles estão meio que remodelando ou reformulando o que eles já têm em estoque justamente por conta dessa consciência da sustentabilidade, da reciclagem, diminuição de lixo, né? A gente tem visto aí todo o colapso que a gente tem vivido por conta desse grande crescimento que a gente tem tido, né? Por conta disso veio o corona, né? Por conta da aglomeração das pessoas nas cidades, o crescimento. E aí, isso também impacta, a moda contribui de uma maneira muito grande para o lixo, que é uma outra vertente dessa, uma outra causa desse nosso crescimento desenfreado. Outra tendência que eu vou falar de novo aqui como previsão para 2021 é a alfaiataria no dia a dia. Eu acredito que a gente ainda não viu todo o potencial da alfaiataria no dia a dia como ela pode ser. Então, eu acredito que ainda vai ter um crescimento maior. Uma outra aposta que eu vou continuar fazendo para 2021 são os dead sneakers, são esses tênis mais robustos. Eu acredito que a gente vai ter um crescimento ainda maior deles, porque como a gente vai começar a optar por roupas mais discretas e roupas mais atemporais, eu acredito que o tênis vai dar aquela pegada de modernidade, aquela pegada de atualidade, sabe? Esses tênis maiores, coloridos. E aí, eu não estou dizendo que você tem que ter vários dead sneakers. E aí, eu ainda acho que esse é um ponto forte. Eu acredito que é o lance de você investir em um tênis que seja a sua cara e você usar ele várias vezes mesmo. É aquele esquema, gente, lá, vou estar novo. A gente não precisa ter um tênis para cada look, um tênis para cada dia da semana. Então, eu acho que a gente vai dar uma reduzida nisso. E por conta disso, a gente vai investir um pouco mais nesses tênis, sabe? Que dão um pouco mais de personalidade. E aí, é você investir em um que tenha a sua personalidade, tenha a sua cara para você usar ele várias vezes com vários looks e você ter a sua marca ali registrada no seu dead sneakers. E para fechar, minha última previsão de tendência para 2020 é a permanência do bucket hat. Eu não acho que esse seja um acessório que vai ser tão passageiro. Eu acho que a gente vai ficar mais um bom tempo com os bucket hats por aí. Eu acredito ainda mais. Eu acredito que a gente vai ter uma popularização maior. Assim, não acredito que ele vai chegar no nível do boné em 2021 agora. Mas eu acredito que a gente vai ver na rua com mais frequência o bucket hat do que a gente viu em 2020. Se você assistiu esse vídeo até o final, comenta aqui embaixo. Quero a vacina, que eu vou saber que você assistiu esse vídeo até o final. Me dê essa moral, isso é muito importante para mim. E aí, vai me contando aqui também qual dessas tendências que eu falei aqui que são previsões. Qual dessas você também aposta? Qual você já tem? Qual você já quer usar? Qual você já está louco para começar a usar? Me conta aqui nos comentários que a gente começa a conversa aqui no vídeo, mas a gente continua aqui nos comentários, beleza? Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!